Música Tem alguém lá em cima apontando o negócio, mas eu deixei por último Deixei por último pra falar do PTB Deixei pra falar do PTB Deixei, porque eu queria dizer a Benito Grama o seguinte Benito, muito obrigado pela sua amizade Muito obrigado pela maneira gentil, educada, maravilhosa Porque você sempre me tratou ao longo da minha vida E nesse processo político você foi maravilhoso Sempre conversou comigo querendo ajudar, querendo contribuir E eu não posso concluir esse discurso sem dizer Benito e Taísa, meu abraço, meu agradecimento e meu reconhecimento E meu reconhecimento Muito obrigado mesmo, muito obrigado